Meu nome é Saulo Delício, tenho 27 anos. Eu nunca trabalhei de carteira assinada. Mas desde novo eu sempre quis ter um pouco mais de independência. Sempre tive umas certas minhas correrias. Nesse longo processo, até o final do ano passado, eu entrei no trabalho informal, que é rodando no mototáxi. Pela realidade que eu observo ao meu redor, dos meus amigos, familiares, mas hoje está muito difícil arrumar um emprego de carteira assinada. Como trabalhador e tendo consciência da classe que eu pertenço, me sinto profundamente prejudicado, porque é uma reforma que só retira direitos, mas não retira privilégios. Porque quem vai sofrer com essa reforma é o povo, o trabalhador. Acredito que essa reforma não vai passar. Torço para que não passe, porque quero me aposentar um dia em saúde, recebendo algo digno, que eu possa viver dignamente. Eu não sou a favor da reforma da Previdência. E acho que tem que haver um amplo debate para chegarmos a um jeito de fazermos isso sem que nós, pobres trabalhadores, paguemos por isso.